Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal, Janaína Gonçalves Moçabilita Kids. Aqui, meu amor, você tem de tudo um pouco, tá? Porque a gente é toda trabalhada aqui na criatividade, tá? Se você não tá inscrito, deixa, aliás, se inscreve, tá? Ativa o sininho de notificação. Lembrando, você participando sempre do vídeo, entendeu? O YouTube entende que você gosta do meu canal e vai tá sempre te chamando aqui quando eu fizer alguma novidade, tá? Aí, se você não é inscrito, dá uma conferida lá, tá? Se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Que é o jogo do ganha-ganha. Eu ganho e você ganha, entendeu? Então, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui como está resinando um laço. Lembrando, você pode partir pra linha pet, resinar pra linha pet, e você também pode pra resinar pra criança. Vou dar um exemplo da linha pet e da criança, tá? Ó, esse aqui foi feito, tá? Dei duas de mão de resina, ó. Esse aqui é pra linha pet, tá? E esse aqui também foi resinado, porém pra criança. Aí, você escolhe se você quer partir pro ramo pet ou pro ramo, né, de criança. Lembrando que você não necessariamente, tá? Você precisa, agora, nesse exato momento, comprar uma máquina, tá? Pra tá fazendo o lacinho. Até porque eu tenho a máquina e esses laços aqui eu fiz na mão, tá? Então, o que é que nós vamos precisar? Primeiramente, você tem que ter na sua casa, tá? Esse é da Círculo, o acessórios endurece, tá? É uma resina, tá? Resina para endurecer crochê, tecido, juta, jornal, fibras e etc. Tá? Então, quer dizer, ela serve pra uma porrada de coisa, tá? E pode comprar, ela tem... Ela não é baratinha, não, tá? Mas pode comprar que dura pra caramba. Peso líquido, 500 gramas. Primeira coisa, você tem que ter isso aqui, tá? Bom, agora vamos... Ai, tá estranho esse vídeo. Volta, filho! É porque eu tô me mexendo muito, gente. Deixa eu dar uma pausada aqui pra ver se ele melhora. Pronto, melhorou. É... Você também tem que ter, tá? Goma, laca, incolor. Ó, goma, laca, incolor, tá? Impermeabilizante. É, nem todas as fitas a gente precisa utilizar. Mas tem fitas, sim, que é necessário a gente estar utilizando essa goma laca aqui, tá? Isso aqui é tipo um verniz, tá? Então, você tem que ter isso aqui. E, lógico, que você também tem que ter um pincel. Esse pincel aqui, tá vendo? Ele é novo, mas já saiu um negócio aqui, tá? Eu não sei o tamanho dele, mas você pode estar comprando, ó, do tamanho do teu dedo, tá? Que pra mim foi o tamanho ideal que eu achei. Vou deixar aqui, pra vocês verem, tá? Como eu faço a goma, né? No caso. Eu separei, deixei separado esse potinho aqui velho, xixi lento, né? Eu pego um pouco de água, tá? Esse aqui, ó. Pego um pouco de água, ok? Isso aqui vai dar pra bastante laço. E... Ó, eu não quero um vídeo, não quero vídeo muito longo, não, tá, gente? Se eu precisar, eu vou fazer por etapa pra vocês. E vou misturar aqui. Porque eu não gosto de passar na peça direto, porque tem peças que fica esbranquiçada, tá? Então, você vai fazer isso, lembrando que sempre tem que ter um paninho velho, tá? Fica uma emergência pra limpar o pincel também. Eu vou fazer uma quantidade boa, porque eu tô com um laço aqui, que eu tenho que dar a segunda de mão, tá? Ó, eu vou misturando ele. E lembrando que sobrar aqui, eu não jogo fora, tá? Eu guardo em outro recipiente, tá? Vou deixar, porque eu quero deixar o laço bem durinho. Então, pode ser até uma quantidade menor, mas como eu tô pensando em trabalhar mais pra passar em outros laços que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer uma quantidade boa, tá? E dura, tá, gente? Bom, vou fechar aqui. Isso é o que a gente, a princípio, né, nós vamos usar. Vou deixar ele aqui, pronto. Aí vocês vão conseguir enxergar. Eu não quero passar ela direto na peça, porque me dá trabalho, tá? Fica esbranquiçado, dá problema, ok? A princípio, você tem que ter esse aqui, tá? Eu também tenho álcool 70, tá? Porque ao usar a goma laca, tá? No pincel, como é um verniz, se você não tiver álcool setor, bom, pelo menos eu tô usando álcool 70, tá? Se você tiver um outro álcool aí, tudo bem. Você tem sempre que limpar o pincel. Você usando aqui, você acabou, só tem esse pincel. Eu tenho que utilizar, vou utilizar a goma laca, eu lavo o pincel, tá? Seco ele e já posso usar esse aqui, tá? Aí, usando a goma laca, eu vou com o pincel direto no álcool 70 limpo e sempre um paninho velho sujinho do teu lado. Tá? Então, temos também o álcool, precisamos do álcool. Eu acho que vou fazer esse vídeo por etapa, tá? Pra vocês, ok? Pra não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Bom, a princípio, gente, vamos lá. Eu vou tentar passar pra vocês algumas coisas. Olha, esse daqui já tá feito bonitinho, tá? Isso aqui eu sequei no micro-ondas, tá? Se eu quiser dar a terceira de mão, eu também posso, mas eu acho que ele já tá bem duro. Mas talvez eu faça, tá? Bom, aqui vamos, eu vou mostrar pra vocês como tá engomando, tá? Eu fiz esse lacinho aqui. Gente, vocês podem usar em vários laços. Eu fiz esse lacinho aqui. É um lacinho simples? Sim. Eu também tenho aqui em casa esse treco aqui de crochê, né? Ó, tá vendo? Isso aqui vai me auxiliar muito, tá? Pra tá fazendo isso aqui. Lembrando que quando eu fiz esse lacinho, tá? Primeiro eu joguei um spray de cabelo nele pra tá modelando ele. Por isso que ele tá um pouquinho durinho. Isso é o spray de cabelo pra modelar minha peça, tá? E agora vamos lá, vamos resinar o laço. Ó, ele pode, você vai, vai encharcar ele, tá? Por isso que eu tô misturando, porque se eu taco direto o enderecedor, o que que acontece? Tá? Ele vai ficar com umas partes brancas. Então, aqui, ó, sem medo de ser feliz, misturei com água. Ó, aqui, ó, a partezinha branca que eu falo, tá? Então, se aparecer essa partezinha branca, muito cuidado, tá? Nesse tecido aqui, né, é da Sinimbu. Tá? Eu gostei muito de trabalhar com ele, com a fita jeans também, que eu vou tá mostrando pra vocês. Primeira de mão, ó, eu venho aqui, arrumo o meu laço. Vocês podem pegar e deixar secando, normalmente, sabe que vai demorar pra secar, tá? Vai demorar. E eu também vou, tem esse aqui, ó, tá vendo? Bem miudinho, que eu fiz o normalzinho, ó. Aproveitar, né, amiga, que tá aqui. Ó, vou umedecer ele bem, tá? Isso aqui é como invernizar um laço. Você pode estar fazendo isso em outras peças também, tá? Ó, aqui está ele. Lembrando que, antes de tudo, eu pego e, quando eu fizer o outro vídeo, o processo de como tá montando um laço, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Quando eu falo pra vocês misturarem na água, por quê? Isso aqui, ó, já tá bem duro, tá vendo? Quando misturar na água, tá? Ainda mais em peça escura, ela fica esbranquiçada. Então, nesse aqui, eu fiz assim e utilizei a goma laca, tá? Pra ele não ficar esbranquiçado. Tá bom? Então, nunca coloque diretamente o enderecedor nessa peça escura aqui, tá? Então, eu tenho esse aqui, que já tá durinho. Tenho também esse aqui, ó. Esse aqui é só a fita de gorgurão, tá? Ó. Aqui eu posso passar mais uma de mão, se eu quiser, mas eu já tá aqui o verniz em cima dele. Tá? Pra ele não ficar esbranquiçado, que às vezes acontece de ficar esbranquiçado. Eu fiz esse branquinho aqui, ó. Eu, se eu quiser, eu posso passar alguma laca ou não, tá? Porque o branco, ele não deu problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, mais um lacinho pronto. Tá? Vamos lá. Essa fita aqui, ó, tá esbranquiçada um pouco, tá bom? Eu achei, passei o goma laca, tá? Mas ela já, ela tá boa pra uso. Assim, alterou um pouquinho só, tá? A cor dela. Tá secando ainda, porque o goma laca eu passei quase agora, tá bom? E vocês podem tá trabalhando com essa fita aqui, ó, linda, maravilhosa. Também vou tacar mais uma de mão, tá? Esses aqui, ó. Esse aqui, ó, não, não, esse aqui eu não passei. Aqui, gente, aqui eu só fiz o quê? Eu montei o lacinho, né? Ó, e fiz isso aqui. Certo. E vou, antes de passar a resina nele, logicamente que é um direito, né? A gente tem que fazer isso aqui primeiro. Ó, eu deixo ele arrumadinho, tá? Pra depois tá passando esse produto aqui, ok? Então, agora vai ter o outro processo, tá? Tomara que eu tenha conseguido ensinar pra vocês mais ou menos como tá se fazendo o laço, tá? Aí eu passei aqui, ó, e vou encher de endurecedor. Gostei muito desse endurecedor. Tô recomendado pra vocês. Círculo patrocina eu, por favor, né? Isso aqui é pra laço normal ou pra laço pet. Ó. Tá vendo? Eu tento tirar o excesso, sempre passando o pincelzinho, tá? Agora eu vou com outro processo pra vocês. Vocês podem deixar secando, sem problema nenhum, tá? Mas quando você tem pressa, tá? Pra peça, tem pressa, né? É... Querendo fazer uma peça rápido, eu recomendo você estar elevando ao micro-ondas, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó. Eu boto eles, tá? Num prato. Se eu tivesse mais coisas aqui, porque eu já botei em prato grande que eu tenho, tá? Vou botar ele aqui dentro do micro-ondas. Eu não tenho como saber como é a potência do meu, porque tá apagada aqui. Então, esse lacinho aqui, com essa fita da Sinigum, tá? A jeans, essa daqui, tá? Aquela colorida. Você pode, a princípio, tá? Você pode tá botando dois minutos e meio, tá? Dois e meio, tá? Lembrando que... Ai, meu Deus! Tá aparecendo as minhas coisas, Berenícia. Então. Aí, eu deixo aqui por dois minutos e meio e já volto. Dois minutos e meio se passaram, tá? Lembre-se, eu botei ele pra cima, tá? Eu, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Ó, o prato fica bem quente, vocês têm que tomar cuidado, tá? Ele ainda não tá seco. Já que eu botei ele pra cima, agora eu vou virar ele pra baixo, tá? Gente, antes de pegar e fazer o processo novamente, com mais dois minutos e meio, eu recomendo vocês estarem deixando o micro-ondas descansar, porque se você fizer o processo em seguida, o micro-ondas, ele vai apagar automaticamente, mas depois ele volta. Aconteceu comigo, eu falei, nossa, eu estraguei meu micro-ondas, mas não. Tá? Ele voltou normal. Então, a princípio, você vai botar ele pela parte da frente e depois você vai fazer pela parte de trás, tá? Porque aí sim, ele vai tá bem sequinho. Esse aqui é um ademão. Vocês vão ter que fazer esse processo duas vezes se você tiver com pressa, tá? Voltando, fazendo aquele processo que eu falei, duas vezes de dois minutos e meio, tá? Gente, outra coisa, troca o prato, tá? Quando você fizer aquele primeiro processo, vinte e cinco, ou vinte e cinco, dois minutos e meio, tá? Pra virar a peça, vai lá e troca o prato, porque o prato fica muito quente. A segunda, de mão, que a gente vai fazer agora, tá? Esse laço aqui, ele tem que ficar bem seco, tá? E é um processo, tipo assim, um processinho demorado, amiga. Por isso que eu tô usando o micro-ondas pra ser mais rápida, tá? Mas eu recomendo a vocês, até pra não gastar muita energia, a tá deixando a peça secando assim, sozinha, tá? Dá tempo ao tempo pra peça, tá? Tô passando aqui a minha segunda de mão, ó. Na peça. Ah, não esquece de botar aqui dentro também não, tá? Ó. E é assim, é passo a passo, tá? Se você tiver alguma dúvida, tá? Depois desse vídeo, vocês podem pegar e deixar o comentário. Ah, se precisar de fazer outro vídeo mostrando pra vocês, eu também vou fazer, tá bom? É só vocês deixarem nos comentários o que ficou faltando eu ensinar, tá? Mas a princípio, né, tô mostrando pra vocês como endurecer uma peça, como resinar uma peça. Tá? Agora eu vou lá, de novo, o mesmo processo, vou esquentar no micro-ondas pra tá mostrando pra vocês como vai ficar o lacinho. Bom, aproveitando a ensejo, também queria mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Eu comprei esses canos aqui pra tá fazendo esse encaixe, tá? Essa peça eu vou deixar ela secar naturalmente, tá? Então, isso aqui, ó, já me serve, ó. Pra passar, tá vendo? Posso passar nele todo e ela vai secar naturalmente, tá? Quando eu ver que ela tá bem durinha, eu vou tirar ela daqui, ó. Isso aqui é pra fazer laço pet ou pra criança também, tá? E eu pego e deixo ela em pé, né? Ai, peraí. Eu deixo ela em pé encostadinha. Mas eu fiz um, um, uma base de isopor, tá? Aquele isopor que bota no telha, na, na, como é que fala? No teto, pra não passar o calor. Eu arrumei uma placa e consegui fazer, tá? O treco lá do isopor, tá bom? Então, ó, tá vendo? Isso aqui já vai me ajudar bastante em relação a isso. Quando eu voltar novamente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como tá passando a goma laca e como tá limpando o pincel. Bom, voltando aqui, é... A minha primeira experiência foi aqui, tá? Peguei o laço pronto, botei no micro-ondas? Sim, botei. Janaína, mas o ferro, como o laço fica assim, né? Não, eu não tive problema. Eu botei cinco minutos, tá? Dois e meio e dois e meio, tá? Porém, não expondo o bico de pato, porque senão dá PT, tá amiga? Então, pra andar mais rápido. Sendo que eu taquei esse endurecedor diretamente na peça, tá? Então, mesmo eu passando o goma laca, tá? Não saiu esbranquiçado. Então, é uma peça, vem dizer, quase que perdida, né? Por isso que eu falo pra vocês, tem que fazer a misturinha da água. Olha a diferença, tá? Aí sim, eu passei a goma laca, tá? Então, nunca passe direto o endurecedor na peça, tá? Pelo menos essa jeans escura. Esse aqui também foi um outro teste que eu fiz, né? Eu tenho um vídeo dele no meu canal, desse lacinho. Ó, só passei o endurecedor, ó. Sendo que ela é dupla, tá? Fita dupla, só passei, ó. E deixei secar naturalmente, tá? Tomando cuidado, porque a peça já tava pronta, tá bom? Então, quando for fazer um laço, preste atenção. Ai, Janela, eu quero botar no laço pronto. Ok, mas se tiver alguma coisa assim, toma cuidado, tá? Pra não pegar e dar problema, tá bom? Esse aqui, por exemplo, eu botei normal, com bastante carinho, bastante cuidado. E tá bem durinho. E depois eu vou tacar o verniz nele. Ele tá sem verniz. Mas, a princípio, ele ficou super legal. Voltando aqui. Bom, processo concluído no micro-ondas. Mas recomendo a vocês estarem fazendo, tá? É, deixando secar naturalmente, tá? Isso aqui, eu tive que arrumar, gente. Porque isso aqui me ajuda bastante, tá? Aí, ó. Acabei aqui com o endurecedor. O que que eu vou fazer, ó? Dou aquela secada. Se eu não for usar o endurecedor, tá? Eu vou botar dentro desse pote aqui. E posso tá utilizando ele novamente. Porque o negócio ali é caro, meu amor. É babado, tá? E a gente não tá aqui pra desperdiçar produto, certo? Agora, eu venho aqui, ó. Eita! Copinho d'água, ó. Limpo o meu pincel. E venho com um paninho xexelento. Que é pra isso mesmo. Tá, ó. Ele tá seco. Outro processo, tá? Agora, vamos o quê? Vamos tá utilizando a goma laca em color, tá? Esse daqui é o famoso verniz. Nessa peça aqui, gente, vocês usam se vocês quiserem, tá? Mas não é necessário, por quê? Ela já tá bem durinha. Pode passar até três vezes se vocês quiserem, tá? Mas eu vou tá mostrando pra vocês como eu tô utilizando. Caso aconteça, eu dou a sua peça ficar esbranquiçada. Ó, eu meto do pincel aqui. Dou uma puxada. Ó. E eu vou envernizando ele. Isso aqui você pode fazer se você quiser, em todas elas, mesmo que não precise, tá? Vocês podem tá fazendo. E passando, né, pra onde você quiser. Eita, não balança não, filha. Entra aqui, você vai ter que entrar, porque você não tá esbranquiçado porque você quer, não. É por causa do produto. Ó. Pode botar diretamente na peça, não tem problema, não. Essa daqui pode. Segura com carinho, né? Lógico. Tá, aqui ela vai ficar bem dura, mas tem que deixar secar. Aqui tá esbranquiçado, não é por causa do enderecedor, não, tá? É porque não penetrou ainda o negócio na peça. Aí, deixa eu segurar direito. Quando penetrar ou coisa, ele vai sair esse branquinho aqui, ó. Nessa daqui eu não vejo necessidade, ó, tá vendo, ó? Eita, a resina entrou, ela deixou de ficar branca, tá? Isso daqui eu não recomendo botar, não. Mas, é só pra vocês terem uma noção. Que nem essa daqui, eu uso se eu quiser, ó. Se eu quiser, eu uso. Se eu não quiser, eu não uso, tá? Pode passar à vontade. E ela tem que penetrar na peça. Essa daqui foi mais barata um pouquinho, tá? Gente, eu não vou falar valores, porque eu não sei aí de onde você mora, tá? Isso aqui é encontrado em armarinho. Penetrando na peça, fica ótimo. Deixa eu penetrar bem aqui, ok. Então, vocês estão vendo? Então, é assim que faz, tá? Um laço resinado, ok? Ó, acabei de utilizar a goma. Agora, aquele processo do álcool. Lembrando que eu tô usando o álcool 70. Só vou fazer isso aqui, ó. Vem aqui com o álcool. E limpo. Mais uma vez. Porque senão vai estragar o pincel, né? E não é isso que a gente quer. Um pincel desse é assim que pouco. Tá? Ó. Direitinho, ok? Agora eu fecho aqui. E voilá, meus amores. Lembrando que isso aqui eu vou guardar, tá? No potinho. Então, isso é mais uma dica pra vocês que querem entrar no ramo pet, né? Toda trabalha na resina. Mas lembrando o quê? Que a gente pode fazer também pra criança, tá? E você também pode fazer pra mamãe. Pode fazer pra mãe do cachorro, né? E pro cachorrinho. Ou se não, pra criança e pro cachorrinho junto, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu pego e falo com vocês, tá? É... O outro processo eu vou também mostrando pra vocês como eu tô fazendo isso aqui, ó. Como eu faço isso aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e chato, tá? Então, qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Aqui, ó. Vou deixar ele secar. Porque no meu próximo vídeo eu vou estar trabalhando com essa pecinha aqui pra vocês, tá? Porque foi mostrado agora nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá print aí na tela, amiga, pra você tá comprando, tá? E tá resenando as tuas peças, tá? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha pras amigas. Pode compartilhar também pras amigas, não tem problema não. Entendeu? Porque Deus é maior, tá? E é isso aí. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês uma informação que é difícil de você encontrar aqui no YouTube, tá bom? Um grande beijo, fico com Deus e depois eu volto.